Fala, my friends! Tudo bem com vocês, rapaziada? Marshall de volta aqui trazendo mais um modo carreira com o Manchester United. Estamos focadaços aí em levar a Premier League. Será que eu vou conseguir ser campeão da Premier League pela primeira vez? Eu não lembro, na verdade, se com o Manchester City eu fui campeão da Premier League. Eu acho que fui, né? Então não é a primeira vez, beleza? Então não é a primeira vez. Eu quero saber o seguinte, mano, eu quero muito like. Eu quero muito like no vídeo de hoje e quero que vocês me ajudem aí compartilhando. E claro, para de perder tempo. Se você está chegando agora e não é inscrito, mano, já se inscreve. O canalzinho está top, hein? O canalzinho está crescendo, está ficando legal, beleza? Então vamos parar de enrolar e bora lá para o jogo. Bora! Então você não me segue nas redes sociais? O que você está esperando, cara? O que você está esperando? Vai lá e me siga já! Vou começar o vídeo aqui, então, mano, com a coletiva de imprensa, porque teremos um jogo contra o Everton, mano. E é claro que eu vou elogiar. Não, não vou elogiar, porque nós fomos desclassificados aí da UEFA Europa League. Mas eu vou motivar meus jogadores, porque eu quero ver os caras jogarem bem, beleza? Para esse jogo aqui, rapaziada, eu vou com o uniforme número 2 e eles vão com o uniforme número 1, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, me siga nas redes sociais. Segundo, lendário. 5 minutos, está fechado o tempo. Bora lá para o jogo, rapaziada. Os jogadores estão um pouco cansados aí, reta final de campeonato, vocês sabem como que é, né, mano? Se liga aí. Eu não vou tirar ninguém, não. Na verdade eu vou, na verdade eu vou. Mano, o Icardi não vem rendendo muito bem, eu vou deixar o CR7 lá. Vou colocar o Martial ali e vou colocar o Toni Kroos de volta. Eu vou colocar ele aqui no lugar do Awar. Awar entra no segundo tempo, beleza? Restante do time permanece, vamos fazer... Ah, cara, vou tirar o Romagnoli também, mano. O Romagnoli, ele deu umas... Romagnolada? Não, ele deu umas rameladas aí nos últimos jogos. Então eu vou colocar o Caldara lá, beleza? Então, lendário. 5 minutos, o tempo está fechado. Você corre lá e me segue nas redes sociais. Bora para o jogo. Olha aí como é que está aqui a tabela, cara. Olha só, 67 pontos aí para o Manchester United. 66 pontos para o Liverpool. Então vamos tomar muito cuidado, porque os caras encostaram de vez e a gente não pode deixar essa chance escapar, não é mesmo? Bruno Fernandes vem puxando aqui o contra-ataque para o Manchester United. Deixou a bola ali com o Neymar. Neymar tentou, fez a jogada individual, conseguiu. Achou bem o Bruno Fernandes, está de costa. Veio o Toni Kroos, tentou. Ficou sem espaço. Agora vai, Rodri. Boa bola. Bruno Fernandes tirou da marcação. Pickford. Fez uma bela defesa o Pickford, hein? Olha aí. Olha o passe do Kroos para o Martial. Está lá. Boa bola do Toni Kroos, hein, cara? Que passe maravilhoso. Minha nossa, mano. Deixa eu dar uma olhada de novo aqui, vamos ver. Olha aí, o Toni Kroos. R7 passou, puxou a marcação. Ele achou ali o Martial que bateu de três dedos. Bateu bonito, hein? Está sem marcação e ele vai avançando. Ai, meu Deus. Nossa, que golaço, cara. Que golaço, molecada. Dá uma olhada aí, ó. Mosqueia agora aqui. Nossa, cara. Levei o drible bonito aqui, cara. Pensei que ele ia para um lado, ele foi para o outro e encheu o pé. Vem bola com o Nelson Semedo. Vamos, vamos. O Martial passou. Isso. Isso. Boa bola para o Martial. Vamos, Martial. Vamos, Martial. Olha aí. Olha o Bruno Fernandes. Olha o Bruno Fernandes. Na saída. Na saída do goleiro. Golaço do Bruno Fernandes, cara. Que passe maravilhoso. Mas o toque do Bruno Fernandes foi animal, cara. Se liga. Martial deixou o Bruno Fernandes. Olha que categoria, cara. Que categoria. Que tapinha. Olha o lateral para o Everton aqui no campo de ataque, rapaziada. Olha, um, dois. Saiu. Grimaldo. Opa. Ah, não. Aí não, né? Aí não. Essa bola era nossa, né, Grimaldo? Essa bola era nossa. A DG salvou. Tentou sair rápido aqui com o Semedo. Olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque. Vamos. Vamos. Olha o Martial aberto. Boa bola para o Martial. Vamos, Martial. Martial. Ih, cortou bonito o Martial. Tentou. Nossa, cara. O Everton conseguiu ali se recuperar bem no lance. E deixou o Martial para trás, hein? Mas o Semedo também. O Semedo é monstro. O Semedo é monstro. Final de primeiro tempo, rapaziada. 2x1. Aqui é um resultado legal. Aqui é um resultado legal. Garante vaga para a UEFA Champions League aqui do Manchester United, mano. Eu vou tirar o Neymar que está cansado. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou inverter. Vou colocar o Martial lá. Neymar vai sair. E quem vai entrar no lugar dele ali é o Chong. Beleza? Chong vai entrar. E do resto, por enquanto, vai ficar. Por enquanto, não vou mexer em mais ninguém, mano. Eu ia colocar ali o Kim, mas ainda não. Ainda não. Ainda é cedo. Ainda é cedo para tirar o CR7. Vamos lá, mano. Vamos lá. Olha aí. Boa bola. Martial. Tem 3 fechando em cima, velho. 3. Ele foi para cima e conseguiu a jogada individual. Saiu do primeiro. Fez o giro em cima do segundo. Tentou o Chong. Chong também estava bem marcado. O Everton marca bem. A bola voltou aqui no Grimaldo. Tentou jogar com o Antônio Cross. Está de costa. Tem aqui. Boa bola. Boa bola aberta aqui para o Chong. Chong tentou. Conseguiu. Ai, cara. Essa bola. Esse cruzamento seria bom, hein? Olha o Bruno Fernandes. Que bolão. CR7. Boa. Boa. Boa bola, Martial. Bata o jogo. Boa, Martial. Boa bola. Caramba, mano. Comprimento o CR7 aí. E o CR7 do lance anterior. Deu uma de diva, né? Deu aquela jogada para trás para tentar cabecear. E logo após aí acertou esse passe maravilhoso. CR7 como uma deusa. Boa bola. 3 a 1, mano. 3 a 1. Ai, não, mano. Não acho. Cara, você conhece alguém que entrega mais do que o Marshall, velho? Você conhece? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Porque... Nossa. Eu peguei a rapadura e... Tó. A paçoca. Você que escolhe aí. Olha aí, velho. Olha aí. Tó. Tó, faz o gol aí. Vamos diminuir. Vamos botar fogo. Vamos ao menos isso. Agora vem o Everton, cara. Bernard. Vai, Cross. Fechou. Ui. Ai, 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 ai. Ai, caramba. Você já pensou se eu sofro esse gol de empate, cara? Era os 81 depois da entregada monstruosa que eu dei, cara. Olha, o De Gea salvou, cara. Quase que a bola entra. Na verdade, quase que ele toma um frango, né? Quase que ele toma um frango. Molecada, eu vou fazer o seguinte, velho. Vou tirar aqui o Cross. O Cross tá bem cansado. Vou colocar o Auara ali no lugar dele. Vou tirar também o Bruno Fernandes. Apesar da partida maravilhosa do Bruno Fernandes, eu vou colocar o Gomes ali. E dá aquele gaizinho pro time, né, mano? Dá aquele gaizinho pro time. Se liga aí, ó. Sai o Cross. Sai o Bruno Fernandes. E vamos tentar segurar. Vamos fazer mais um aqui no contra-ataque. Vamos tomar cuidado só pra não tomar o gol, né, mano? Isso. Auar não, auar. Pelo amor de Deus. Tá com sangue frio e quase fez uma cagada aí. Ih, rapaziada. Ih, rapaziada. Nossa, cara. Niasse matou o jogo. Que isso? Ele ganhou na corrida e tocou pro lado, velho. Ele poderia... Nossa, ele amarelou. Ele poderia ter feito o gol da partida, cara. O gol de empate, ele ganhou na corrida. Ganhou na corrida em cima do Caldara, que já estava cansado, mas ele preferiu trocar de lado. Pra minha sorte, pra minha sorte. 3 a 2 aqui pro United. É um ótimo resultado. E com esses 3 pontos, o United crava e carimba a vaga na UEFA Champions League, molecada. Tá carimbada. 5 finalizações do United e 6 do Everton Martial, jogador da partida. 9.2 pra ele. Como eu falei pra vocês, né? Reta final de campeonato é assim. Jogo atrás de jogo. Clássico atrás de clássico. Entrevista atrás de entrevista. E agora aqui é contra o Arsenal. E é claro que eu vou novamente motivar meus jogadores. Porque deu certo contra o Everton. Então vamos manter a motivação lá em cima. Ótima notícia aqui pros torcedores dos Red Devils, molecada. Se liga aí, ó. 34 jogos para os 4 primeiros. E o Liverpool deu uma tropeçada, cara. 66. O Manchester United vai a 70. Então vamos ver contra quem que o Liverpool jogou contra o Tottenham. Obrigado, Tottenham. Muito obrigado. Tottenham venceu o Liverpool por 2 a 1. E deixou o Manchester United abrir essa vantagem de 4 pontos. Que é muito boa, cara. E o Neymar Jr. passou o Cristiano Ronaldo em gols aqui, molecada. 16 gols em 30 partidas. Ronaldo com 15 em 33. Quem será que vai ser o artilheiro dessa Premier League? Deixe aí nos comentários a sua aposta. Então se liga que agora jogo contra o Arsenal. Ah, cara. O jogo aqui me recomenda o uniforme alternativo. E eu vou aceitar. E eles vão aí com o uniforme principal. A gente vai jogar, claro, no Emirates Stadium. Lá na casa do United. Porém, o Manchester United vem numa fase boa em jogos fora, hein, mano. Vem numa fase boa. Ah, eu esqueci. Eu ia trocar aqui, mas apertei sem querer. Vai que vai. Se liga aí, rapaziada. Emirates Stadium. Se liga, os jogadores em campo, cara. Eu ia fazer alterações pra esse jogo. E apertei sem querer o botão. Se eu fizer agora, tem que queimar a substituição. Não é isso que a gente quer, né? Então no próximo a gente faz. Olha o Nelson Semedo puxando o contra-ataque com o CR7. Vamos, CR7. Vamos, CR7. Nossa, cara. O CR7 não corre mais. Ele não tá rendendo mais nada ali, mano. A gente vai ter que realmente deixar ele de centroavante e arrumar um esquema pro Kui Card aí. Olha o Arsenal chegando. Nossa, que passe de letra. Cuidado. Mata. Boa, boa. Olha o Xhaka. Vem conduzindo. A tabela saiu. É o Beck. Caramba, mano. A gente tem que tomar cuidado, cara. A gente tem que tomar cuidado. Não posso perder agora. Agora que a gente conseguiu abrir quatro pontos de vantagem em cima aí do Liverpool. Perder agora é perigoso. Olha a bola no Neymar. Vamos, Neymar. Na velocidade. Partiu pra cima da marcação. Conseguiu arrumar o espaço, mano. Tá no Icardi Moscou, cara. Era pra ele ter tocado de primeira e não conseguiu. Agora se liga. Agora se liga. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Vamos, vamos, vamos. Meu Deus. Não, não, não. Ui, ainda bem, velho. Ainda bem. O Manoli mandou um bolão pro Neymar aqui no contra-ataque, hein. Neymar fez a jogada de novo. Se liga. Icardi. Boa. Boa. Ah, não. Não acredito, Alar. Não acredito que o Alar perdeu esse gol, cara. A bola do Icardi deixou ele sozinho, cara. Nossa, velho. Grimaldo, CR7. Viu bem a subida do Alar? Boa bola pra ele. Vamos ao ar. Vamos ao ar. É agora ao ar. É agora ao ar. No meio, o Bruno Fernandes tá lá. Boa bola do Racen Alar. Agora ele se redimiu pra perder aquele gol na frente do gol ali, mano. Cara a cara com o goleiro ele perdeu. E agora ele se redimiu. Deu um belo passe. E deixou ali o Bruno Fernandes. Olha só, cara. Uma posição muito boa. Vamos lá. Vamos fazer a alteração. Vou tirar o Rodri. Vou colocar aqui o Toni Kroos. E vou inverter. Opa. Não é aqui. Vou inverter o Alar com o Toni Kroos. Beleza? O Maguire também vai sair pra descansar. A Caldara vai entrar. E eu vou tirar... Cara, hoje eu vou tirar o Cristiano Ronaldo. Não tá dando pra ele. Vou colocar o Moise Kim ali. E vou tirar o Icard também, cara. Vou colocar o Martial, mano. Aí eu coloco o Moise Kim. Ah, não tem mais substituição. Já era. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o Icard jogar ali pela ponta. Vamos ver como é que vai ficar, cara. Quero que o Moise Kim jogue. O Moise Kim tá precisando de jogar. Beleza? Jogo importante. Vai ser bom. Pro Moise Kim entrar. Beleza? Um a um. Bora lá. Olha a bola. Torreira. Boa bola. Ai, caramba, mano. Achou a Sano ali numa posição boa, hein, cara. Dois a um pro Arsenal. Caramba, eles estão na frente de novo, velhos. Olha o Bruno Fernandes. Boa bola pro Kim. Vamos, Moise Kim. Vamos, Kim. Vamos, Kim. Invadiu. Cortou. Agora. Ai, pai. Ele fez tudo certo, cara. O Moise Kim entrou bem no jogo, mano. Um drible fantástico. Ai, 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 mano. Não. Não, 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 não. Vai, De Gea. Meu Deus do céu. De Gea quer matar eu do coração, rapaziada. De Gea quer matar eu. Icardi. Boa bola. Olha o Bruno Fernandes passando. Bola pra ele. Vai, Bruno Fernandes. Você vai conseguir. Não vai conseguir ganhar na corrida. Ele tá cansado, cara. A Arsenal vem com o Iobi. Iobi. Boa, Caldara. Boa, Caldara. Boa bola. Boa bola. Isso. Ligou bem. Com o Icardi. Vamos, Icardi. Vamos, Icardi. Vamos na velocidade, Icardi. Vamos na velocidade. Isso. Vamos que você vai ganhar na corrida, meu irmão. Ganhou na corrida o Icardi. Cruzamento. Neymar. Ai, caramba. Tirou de lá a zaga do Arsenal. A bola vai sobrar. 89 minutos. Pode ser o último ataque, rapaziada. Foi isso. Neymar. Neymar. Tentou. Neymar. Ah, cara. Passou perto e ainda entrou, cara. Meu Deus. A vitória vai escapar, rapaziada. Se liga, hein. Vamos lá. Última jogada. Jogada curta. E o Iobi. Boa bola com o Neymar. Vamos. Toni Kroos. Vai, vai, vai. Ah, mano. Não, não vai ao ar. Não acredito, cara. Está impedido. Está impedido. Já era, velho. Já era. Derrotados, velho. Vamos sair daqui com a derrota, mano. Não acredito que fomos derrotados. Opa. Será? 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 Ah, não, não. Vai. 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 Ah, não. Passa no meio. Não passou, velho. A bola não passou. Não acredito. Não acredito. Tive a chance. Eu acho que... Nossa, o professor tentou me ajudar. Ai, não deu. Ele vai ali ficar ainda um ponto atrás. Então a gente precisa de uma vitória e torcer para mais um tropeço dele aí para a gente ficar com uma tranquilidade, cara. Porque o jogo contra o Arsenal foi complicado e vai fazer com que o Liverpool provavelmente chegue muito perto. Porque o Nottingham Forest está na décima sétima colocação. Então vai ser complicado. O campeonato está apertado. E agora o United vai jogar aqui contra o Watford, molecada. Vou aqui com o uniforme primário. Eles vão com o secundário. A gente vai jogar em casa. Lendário. Cinco minutos. O tempo está nublado. Cara, eu preciso muito vencer. Preciso muito vencer. Jogo em casa, rapaziada. Está aí o CR Mito 7. Vamos lá, mano. Vamos lá. Vamos, United. Vamos conquistar três pontinhos em casa contra o Watford. A gente está precisando desses três pontos para dar aquela tranquilidade, hein? Rodrigo. Meteu boa bola para o Grimaldo. Isso. Olha aí. Olha o Awar. Olha o Awar. Olha o Awar. Olha o Awar. Awar. Boa, mano. Boa, boa. 1 a 0 em cima do Watford já no comecinho aqui aos seis minutos. Um gol importante, cara. Um gol importante para dar aquela tranquilidade para a gente jogar a partida mais sossegada, não é mesmo? Se liga aí. Fizemos o giro aí. Giramos bem o Bruno Fernandes. Que finalização foi essa, hein, Awar? Olha o Watford chegando. De Gea. De Gea. Monstro. Mito. De Gea. Monstruoso. Pegou. Agora vai vir jogada curta? Não. Vai vir jogada longa. Se liga. Tira, 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 tira. Boa, boa. Outro escanteio, mano. Outro escanteio. Está perigoso a jogada aqui. O Watford está pressionando o United aqui no final do primeiro tempo. Se liga. De Gea saiu de soco. A bola ainda vai sobrar aqui com o Watford. Passei lotado. Passei lotado. Boa, Rodri. Boa, Rodri. Boa, Rodrigo. Olha aí. Ah, não, mano. Não. Pega essa bola, pelo amor de Deus. Que isso, cara? Final de primeiro tempo. 1 a 0. 1 a 0. E o Watford no finalzinho cresceu, hein, cara? O Watford no final cresceu, veio para cima. Eu vou fazer substituições aqui, cara. Eu não estou contente aqui com o Awar, apesar de ele ter feito um golaço, cara. Ele não está jogando bem, cara. Eu vou colocar o Toni Kroos. Não, tá. Eu vou deixar ele porque ele fez o gol, vai. Eu vou tirar o Rodri. Vou colocar aqui o Toni Kroos para jogar no lugar dele. Icardi não está jogando na dica. Nadinha, nadinha, nadinha. Eu vou colocar o Martial lá na ponta. E assim a gente segue para o segundo tempo. 1 a 0. United. É em casa. Eu preciso desses três pontos, hein, United? Não vamos deixar escapar, não, hein? Olha o Watford. Linha de fundo de novo. Boa bola. Ai, o Maguire tentou sair rápido ali. Deu errado, mas deu certo. Ao ar. Carrinho por trás. Olha lá. Não foi falta, não, mano. O cara pegou na bola ainda. Pegou na bola. E pegou, realmente pegou na bola. Não estou reclamando, não, mano. Passou mal. Olha aí. Bruno Fernandes. Boa bola. Vai, vai, vai. CR7. Bate, bate, bate para o gol. Bate para o gol. Bateu no meio. Cara, o CR7 não está rendendo, velho. Não está rendendo. É uma coisa legal que vai mudar no FIFA 20. Porque ele vinha jogando demais. Vinha jogando muito. Era artilheiro aqui da Premier League. Mas, por causa da idade, vem perdendo muito o over. E no FIFA 20 não vai ser assim, né? Rapaz, que corte. Que corte. Olha o Watford. Olha o Watford. Boa, Romagnoli. Boa, Romagnoli. Bruno Fernandes. Vamos sair rápido com o Neymar. Isso. Isso. Vai, vai. Vai, vai. Vai, Neymar. Boa. Ai, teve antecipação da zaga. Vamos, vamos pegar. Vamos pegar. United do céu. United do céu. Olha isso, cara. Eu roubo a bola. A bola não fica comigo. Todas as bolas são divididas e sobram com os caras, velho. Já roubei três vezes a bola até chegar no DG. Martial. Bruno Fernandes fez a proteção e mandou para o Martial. Vamos, Martial. Vamos, Martial. Isso, Martial. Mandou bem para cima da marcação. Tentou o passe ali para o CR7. Não rolou. Não deu certo. Bruno Fernandes dominou. Fez a proteção. Tentou a jogada aqui. Não conseguiu achar o Toni Kroos. Temos dois minutos de acréscimo. E vem o Watford. Olha o Watford. A jogada para o Watford é boa. Se liga. Boa, Maguire. Boa cobertura, Maguire. Só que o problema é que agora tem um escanteio, cara. Os caras têm um escanteio perigoso. Finalzinho de jogo. Pelo amor de Deus. Só me falta. Só me falta. Isso. Boa. Bruno Fernandes afastou o perigo. Ainda vem o Watford. Meu Deus. Nossa, essa bola entra. Quase entrou. Quase entrou. A gente consegue os três pontos no finalzinho, cara. Nossa. Nem acredito. Se liga, rapaziada. Vitória apertada. Raceia ao ar. 8.3. Manchester finalizou 6. Watford 5. 4 certas para cada lado. Foi complicado. Jogo duro. Jogo difícil. Mas os três pontos foram conquistados. Isso é muito, muito importante nessa reta final. Então, olha aí, rapaziada. O Liverpool venceu por 2x1 ali o Nottingham Forest e foi a 69. Nós fomos a 63. Adivinha contra quem é o próximo jogo? Sim, é isso mesmo. Jogo de 6 pontos, como você pode ver no calendário ali do lado. Jogo contra o Liverpool. Se perdermos, o Liverpool vai a 72 e permanecemos a 73. Ele encosta. Esse jogo vai ser decisivo. É o jogo que a gente precisa para sermos campeões. Porque se liga, só temos mais dois jogos, cara. Dois jogos. Um contra o Liverpool e outro contra o Southampton. Ou seja, precisamos da vitória. Se vencermos o Liverpool, seremos campeões. Então, é o seguinte. Esse jogo vai ficar para o próximo vídeo. Espero contar com o apoio de todos vocês. Quero ver todos vocês aqui no próximo vídeo da final. Vai ser a final do campeonato, praticamente. Mas vai ser o último vídeo também desse modo carreira com o Manchester United. E eu quero vencer essa Premier League, beleza? Você acredita que vamos vencer o Liverpool? Deixa aí embaixo nos comentários, porque eu acredito. E eu acredito. Você acredita? Quero saber a sua opinião, beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço do Marshall. Tchau.